Pararara, estamos de volta, de volta com o show do esporte, o melhor futebol do mundo é Roma Independente, Roma Independente não, Benfica Independente, desculpa a nossa falha, o Benfica está ganhando de 1 a 0, gol do número 9, daqui a pouco vai ter o clássico, daqui a pouco vai ter, nossa senhora, é como se fosse Brasil e Itália, como se fosse final de Copa do Mundo, ouça irmão, beleza cara, tranquilo, daqui a pouco vai ter o clássico, daqui a pouco vai ter o Brasil e Itália que todo mundo gostaria de jogar aqui no nosso campeonato, agora é Independente e Benfica, o Benfica vai ganhando por 1 a 0, quem vai, falta a favor do Independente, é o Daniel número 10, ele bateu para a vora, vamos lá gente, é como se fosse o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, como foi a final da Champions League, ano passado, aqui seria o Bayern de Munique, o vermelho e o Borussia, o time do Benfica, o Benfica está jogando com as cores do Borussia Dortmund, está aí o Gaúcho, Gaúcho passa para o Paulo Antônio, Paulo Antônio que não jogou semana passada também apareceu, também teve dúvida dele faltar ontem, ontem não, semana passada, mas ele veio, levantamento na área, pode pintar o gol, que é lateral, Benfica 1 a 0, Luiz Felipe, jogador do Benfica, tenta cobrir o lateral, cabeçada do número 10, Daniel, está aí o Marcelo número 8, recuperou o BD-BD. Estamos na rua Cone de Bofim, Tijuca, zona norte da cidade, comando do diretor responsável da Rede Globo de Televisão, Mário Vasconcelos, diretora de jornalismo da Terra e Rede Globo de Televisão e Isabela Farias. Isso aí, gente, e não perca a edição histórica do Fantástico com Mário Vasconcelos e Isabela Farias, que vem aí em breve. O número 7, Luiz Felipe, Renan número 8, Zuno número 9, ele com o autor do gol, Guilherme, Caraca, meu, essa daí, essa aí foi coragem, essa aí foi coragem, cara, corajoso. Cara, essa daí, meu Deus do céu, ó, essa aí também é coragem, essa também foi essa aí, foi coragem também. Os jogadores corajosos, os bolos do Independente. Número 6, Pedro. Guilherme, o Guilherme foi corajoso dando jogada. O jogador do Benfica veio com tudo e ele, ó, não teve medo, não. Esse aí é o Bruno Gregory contra o jogador do Benfica. Tá aí o número 8, Marcelo. E olha o jogador, Leandro Carrara! Ele que achará do lateral do Flamengo, chutou essa, do lateral dos bons tempos, Flamengo. Chará do lateral, foi campeão do mundo. Jogou a Copa de 82 também. Olha o Leandro Carrara, Leandro Carrara! Sensacional! Tá aí o Luiz Felipe, chuta no Marcelo. Saiu o Everton. Chuta em cima do Gaúcho. Ele que é o Forlano do Benfica. Olha aí. Ele é a cara do Diego Forlano. Lá vai Paulo Antônio. Que jogada. Olha aí, ó o Gaúcho. Bateu pro gol! E o Paulo Caetinho deu uma de zagueira, hein? Tirou o gol do mundo. Tirou o chute. Atrapalhou o Joguinho. Ih, meu Deus do céu! Mandou seguir. Marcelo toca a Gabriel Bruno Gregorio. Ele se atrapalha. Ih, se enrolou. Não saiu não. Sai. Vai ter manifestação hoje no congresso, hein? Opa! Contra a saída do João Kleber da TV brasileira. Exatamente. Contra o Pânico na Band também. Televisão brasileira precisa de qualidade. Não precisa de baixaria. Tá 1x1, 1x0, Benfica. 0x0, 1x0, caramba! Bola do Benfica. 1x0, Benfica. Benfica ganha o jogo. Luiz Felipe já vai fazer a começo do lateral. Nestor. O jogo tá bagunça. Luiz Felipe. Gaúcho passa para o Luiz Felipe. Tem o lançamento para o Ricardo. Ele matou. Passou pelo goleiro. É a chance do Ricardo. Ele levantou. O goleiro sim. O goleiro Felipe toca lá na trave e segurou. Mas aí o time do Independente tá nervoso. Tá perdendo o jogo. Benfica tá ganhando. O Bola ganha a bola. Renan vai chutar para o gol. Mandou, entrou. Não, não entrou. Por pouco, hein? Tudo bem, cara? Tranquilo, meu querido? Ele vai fazer a revolução aí atrás da câmera. Fazer a entrevistação. É. Tentou de invasão do campo. Acabar com o jogo. Calma. Parece que semana que vem terá invasão do campo do São José a 1h40, hein? Não vai rolar o jogo dos pais. Os jogadores do campeonato de ex-alunos prometem invadir o campo e fazer de tudo pra tirar a velharia de campo. Você acha que a velharia tá, a velharia tá... Se precisar, vai rolar até porrada. Mas não, é o Estatuto do Idoso. Olha o Estatuto do Idoso. Só vai ser respeitado acima de 65 anos. Entre 50 e 65 vai entrar no forno. Calma, calma. Tem o Estatuto do Idoso. A gente não pode também chegar nos caras, né? É, desgana, sim. Mas é muita... Os ex-alunos consideram muita falta de respeito o mau uso do dinheiro. Foi falta! Caiu. Foi falta! Lá vai o Gaúcho. Vamos lá. Caralho, tá ali, nem um drible, caiu nem um drible. Gaúcho... Tá ali, ôi? Tá ali? Caiu no próprio drible, moleque. O Carlos Barbeiro escorregou. O pessoal do Independente tá nervoso. Tá todo mundo nervoso. Os dois times tão nervosos. Mas só que o time do Independente tá mais nervoso porque tá perdendo o jogo. Lá vai o Gaúcho. Gaúcho levanta. Luiz Felipe. Olha ele, subiu. Subiu, atirou de verba. Chutou pra vora. Ele teve a chance de fazer o gol, mas... Bola vai pra vora. Lá vai a jogada. Saiu o Everton. É o Everton. Agora sim, Everton. Sai jogando pro Independente. 1x0 o Benfica. Tá aí Marcelo. Marcelo lança Carlos Barbeiro, número 7. Jogadores aí tão pegando pesado. Aí o Leandro Carrara chutou. Tocou por último no jogador do Benfica. E aí a bola do Daniel. Leandro Carrara. Ele que é charada o lateral do Flamengo dos anos 80. Paulo Antônio, cabeça. Pro Zuno. Ele que foi em vez do gol. O gol, por enquanto, solitário do jogo. Tá sendo o herói do jogo, por enquanto, do time do Benfica. Vai cobrar o lateral. Já tá terminando o primeiro tempo. Muita calma nessa hora. Gaúcho. Ele que é o forlã do time do Benfica. Olha a jogada. Levantamento. Terminou? Não terminou. Falta. Falta a favor do Benfica. Daqui a pouco tem o... Manchester City Cruzeiro. E por Roma e Porto. Roma e Porto que é o jogo... O jogo que vai dar, vai dar, vai dar o que falar. Vai dar o que falar o Homem, pô. Vai dar o que falar. Olha aí. Carlos Barbeiro. Falta aí. É isso, Carlinho. Tá reclamando. Ele tá reclamando da arbitragem. Amarelo nele. Amarelo nele. Dá amarelo nele, Juiz. Tá muito nervoso. Tá amarelo no leque. Calma, calma, calma. Jogadores aqui... O Ciro tá exigente. Malta a favor do time do... Independiente com o Guilherme. Ele levanta. Cabeçada do Wanderson. E o Luiz Felipe toca pro... Zuno que é o autor do gol. Pedro ganhou. Bruno Gregory vai tentar cruzar na esquerda. Wanderson com tranquilidade. Tranquilo. Sem problema. Dá uma puxa bola do zagueirão. Olha a jogada. Saiu em grande lateral. Bola do Benfica. Paulo Antônio. Só no Miguel hoje, né, Luiz? Só no Miguel, né? Alecionante. Cabeçada do Guilherme. Ah, caramba. Ai, caramba. Olha a jogada. Aproxima, aproxima, porra. Aproxima dele. Olha o perigo. Ah, caramba, porra. Sai daí, viu, Andi? Sai o Gaúcho. Tem o Wanderson pedindo. O Wanderson deixa nele. Vai pro goleiro, cara. De novo o Gaúcho. Deixando de novo no Wanderson. Tá segurando. Leandro Carrara. A charada lateral do Flamengo dos anos 80. É, Leandro Carrara. A charada do... Campeão nos anos... Mundial. Estou pelo Flamengo. Lateral direito do Flamengo daquela época. E aí o Wanderson reclama? O Wanderson reclama de falta. Já terminou o primeiro tempo Ele tá reclamando até agora Ele pedindo falta, terminou o primeiro tempo Mas ele tá reclamando, vai com ele Terminou o primeiro tempo, vamos fazer um comercial Vitória parcial do Benfica Gol do número 9, Zuno E voltamos aos revanchos comerciais com a continuidade Do Show de Artistas